Agora você vai ver o momento que esse homem estava com vida na prainha do Candinheiro aqui em Paulo Fosso. Você vai ver essa imagem, ele cambaleando, aparentemente embriagado. Ele entrou nas águas do rio São Francisco e não voltou mais. Foi preciso chamar as autoridades competentes, mas infelizmente ele foi tirado sem vida. Acompanhe agora esse vídeo na íntegra, o vídeo dele em vida e ele também sendo retirado sem vida da prainha do Candinheiro. O que é? O que é isso, velho? E aí? É, porra, acharam um corpo agora, olha. Vem que o Charlie disse, não foi, velho? Estava pra canela. Nossa senhora, olha aqui, gente. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Codão, velho! Porra, velho! Galera, olha aí! Olha aí, gente, olha aí! Surpreende um pouco, já sabe? Claro! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Isso é bonito! Bem, bem! Bem, bem! Boa noite. Um homem que foi nadar, que estava se divertindo, aparentemente embriagado, foi mergulhar e não voltou. E fica o sofrimento, fica o alerta para você que gosta de tomar uma e ir mergulhar e nadar. Não faça isso, porque é perigoso. Esse homem, bastante popular entre as pessoas do bairro Tancredo Neves, hoje não está mais entre a gente. Porque ele, infelizmente, foi mais uma vítima de afogamento aqui em Paulo Afonso. O vereador Quecto Benoni, a pedido do pessoal da Caissara, vim olhar a situação do transporte, né? Que disse por falta de pagamento, no dia de quinta-feira o ônibus escolar não está indo pegar o pessoal da Caissara, os alunos. Então vim aqui, segundo eles, passaram para mim, que já foi pagar a empresa. Então estou aguardando a resposta para saber se o ônibus realmente vai buscar os alunos da Caissara. Um bom dia abençoado para vocês. Esse é o vereador Quecto Benoni, que está trabalhando sempre ao lado do povo. Muito obrigado. Primeira edição. E nós esperamos essa regularização. Esperamos que esses alunos possam estudarem tranquilamente lá na zona rural de Paulo Afonso. Essa localidade que o vereador bem falou aqui no seu Jornal da Verdade.